Meu bem está longe daqui Não sei porque fugiu de mim Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Meu coração não quer sofrer Ela partiu não sei porque Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Meu bem está longe daqui Não sei porque fugiu de mim Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Renascerá Meu coração não quer sofrer Ela partiu Ela partiu Não sei porque Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá 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 Um O Lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.